E aí companheiros do canal, bem-vindo a mais um vídeo do ensinamento do topógrafo. O vídeo de hoje é esclarecimento claro do que está a acontecer a nível nacional. Informar a vocês que esse vídeo não tem nenhum conteúdo ou caráter político, mas sim é de caráter educacional. Eu espero que alguém não se sinta ofendido com os dizeres que aqui irão ser ditas. Cabo Delgado, o erro é do governo, visto que quem conhece a futura trajetória econômica do nosso país são membros do governo. Estamos em Moçambique. Se o governo fosse constituído por indivíduos inteligentes com a ambição de melhorar o estilo de vida de Moçambicano, visto que são eles que conhecem cada trecho, cada local onde existe o tipo de mineral. Em Cabo Delgado, sabemos que tem a prospeção e exploração de gás, petróleo, entre outros. Se o governo tivesse a inteligência suficiente de instalar em cada esquina centros e institutos de formação profissional que pudesse capacitar as pessoas para que pudessem também concorrer na exigência do mercado. Daí que nós achamos que o governo deve passar, introduzir ou criar possibilidades de interpretação. Imagine que em Cabo Delgado, visto que há muita prospeção de gás e petróleo, eles, visto que já sabiam que num determinado ano iria começar a exploração dos tais minerais, em Macomia, deviam ter criado vários centros de ensino profissional, carpintaria, serellaria, topografia, tudo o que é necessário. O que eles devem ter feito é em zonas de tampão, em zonas onde esses minerais estão sendo explorados. Por exemplo, em Palma, estão sendo explorados. Nessa zona, em Nangade, visto que Palma é aqui e Nangade é por aqui. Criar-se condições que as suas locais também tenham conhecimento científico. Visto que esses empregos não são das populações locais ou do povo local, mas sim é de pessoas que vêm de Maputo, é de pessoas que vêm das capitales provinciais, porque lá há condições de estudar. Aqui é o limite entre Moçambique e Tanzânia. É o rio o fumo. Ok. Palma é aqui. Vocês conseguem ver? Então, para poder mitigar e evitar com que muitas pessoas não sejam analfabetas, porque para não se entender, analfabetos não são só pessoas que não foram à escola, mas sim, também, podem ser pessoas que foram à escola, sabem ler, sabem escrever, mas que não sabem interpretar um determinado assunto. Por que, se lá existisse um maior número de pessoas letradas, não se podiam infiltrar-se ou introduzir-se ou afiliar-se a esses maus insurgentes. Vamos apreciar. Se tivesse várias escolas técnicas profissionais de mineração e exploração de gás, serelharia, carpintaria, pedreiros, pessoas que têm um conhecimento científico, pessoas que pudessem trabalhar lá. Porque esses megaprojetos, nós acabamos concluindo que não são de populações locais, porque essas pessoas só servem para trabalhos pequenos. Por exemplo, em Tente, é onde nós devíamos ter várias escolas que ensinam a exploração de gás, de minérios, percebe, em tudo. E em Chibuto, Gaza, nesse caso, devia ter ou deve ter várias escolas que falam de exploração, de áreas pesadas, minérios, exploração, essas coisas. Só assim farão com que o nosso país evolua. Não basta ensinar-se apenas histórias, 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 política, política, enquanto o país precisa de membros, o país precisa de exploradores, o país precisa de pessoas que possam executar, para evitar com que venham apenas pessoas. Mas vamos ver que nesses megaprojetos, os moçambicanos só estão lá de... Eu liguei para algumas pessoas que vivem em Cabo Delgado, vivem em Pemba. Pemba dizem que tem uma escola lá. Então, eu tive que fazer uma sondagem de Mancomia, Nangadi e outros sítios. É preciso que o governo fique mais esperto e consiga fazer essas coisas. Então, aqui é a zona de exploração. É o capsaide. É o capsaide da Nardarko. Aqui é o capsaide da Nardarko. Aqui é, supostamente, é o aeródromo. Então, mais uma vez, afirmamos que o erro de Cabo Delgado, ou mesmo do país inteiro, do país em geral, é mesmo do próprio governo. Porque, a partir do momento que o governo souber do tipo de prospeção, do tipo de investimentos que serão alocados num país, esse governo não consegue formar o seu técnico, não consegue formar um monte de obra local para poder fazer a face dessa exploração. Então, logo, a culpa mesmo é do governo. Legenda Adriana Zanotto